Talvez esse amor com a seleção seja a extensão mesmo do carnaval. Os bonecos gigantes tornou-se um patrimônio de Olinda e Olinda é a pátria dos bonecos gigantes. A gente gera o conteúdo, cria os bonecos, coloca toda a nossa estrutura e a Globo entra mostrando. A festa mais insana do planeta durante a Copa acontece em Pernambuco e o Peleja me mandou até aqui pra te provar. Em cada país, em cada região do mundo, há costumes, crenças e cenas que constroem o esporte local. O futebol é cultura. E nessa série exclusiva do Peleja, eu vou me deslocar em cada episódio pra te mostrar uma das suas tantas subculturas. Pernambuco é um dos centros culturais mais importantes do Brasil. Com uma cena forte de dança e música, as cidades de Recife e Olinda se tornaram referência pra quem gosta de festa, principalmente por causa do tradicional carnaval. E é pra entender mais sobre essa animada cultura pernambucana que eu vim trocar uma ideia com o Gegê Albuquerque, um cara que vive e estuda sobre isso. Eu acho que o que torna Recife uma cidade tão importante do ponto de vista da cultura é essa presença muito forte dos povos africanos, diferentes povos africanos e também das culturas indígenas aqui. A gente tem várias culturas que surgem desses cruzamentos, como o Maracatu e também no contexto urbano, quando a gente vai pra um contexto urbano, como é o caso do Frivo. Essas culturas também tem um papel muito importante mesmo, né? Pra fundar esses movimentos que vão dar uma noção de identidade mesmo pra Pernambuco. Cara, tem muita coisa. Tem teatro de mamulengo, você tem uma arquitetura muito forte aqui em Recife também. Assim, Recife e Pernambuco é um lugar que tem muita arte, muita cultura, você tem formas de teatro popular. Mas sobretudo isso, são formas de arte que são criadas pelas classes mais populares. Frivo, Maracatu, Mangue Beach, Brega Funk, tudo é nesse sentido. As classes populares passam por um processo de estigmatização, criminalização, preconceitos até se tornar um grande elemento representativo da cultura em Pernambuco. A música é uma das artes que melhor retratam a identidade de Pernambuco e das festas em Pernambuco. Você pensar o calor do carnaval nas ladeiras de Olinda, você não consegue só ver aquilo e não pensar no frevo, naquela música que chacoalha mesmo, que ferve. Assim como as alfaias do Maracatu, aquele impacto dos tambores que fazem vibrar a pele, fazem vibrar tudo. E além da música e da dança, o Gegê me contou que um dos elementos mais marcantes dessa cultura pernambucana são os bonecos gigantes. Com anos de tradição, eles dão o tom das festas que rolam por aqui. É o surreal do carnaval, né? São coisas que não se explica muito. Ele tem boneco gigante de tudo, de tudo, de tudo. E toda vez que surge uma nova personalidade, se cria um boneco gigante para ela. Então acho que é uma forma mais de tornar visível alguns elementos das nossas culturas, toda vez que tem esse grande evento midiático. A cultura dos bonecos gigantes em Olinda, ela não é de hoje não, nem de ontem não. Vai fazer agora 90 anos, por conta do surgimento do Homem da Meia Noite. Que há 90 anos ele está reinando em Olinda, ele tem uma popularidade muito grande e ele tem uma obrigação, né? Oficialmente, é ele que abre o carnaval da cidade. Aí os bonecos ganharam mais vida, ganharam mais cor, representaram mais a cidade, vieram com um tema de propostas diversas dos moradores, de autoridade, de personalidades. Isso foi ganhando o glamour. O boneco gigante tornou-se um patrimônio de Olinda e Olinda é a pátria dos bonecos gigantes. Então, quando o boneco surge, que ele passa da cabeça da pessoa a um metro e meio, se consegue ver ele com uma distância de um quilômetro, você sabe ver e identifica o boneco. Então, ele foi fácil se agregar à festividade do carnaval. Olinda deve ter para mais de mil bonecos. Silvio, o que você precisa para produzir esses bonecos? Pode ser do papel, ou do outro, ou é a fibra. Olha só, essa aqui é lã de vidro? É lã de vidro. Rapaz, quanto tempo demora para fazer um desse tipo? 15 dias. Em 1998, nós fizemos uma simulação de duas seleções jogando bola. Aí a torcida gritava, os bonecos estavam juntando a bola e brincavamos e ria, e o boneco caía. Era pênalti. Aí veio não levantar a ramacha e quebrar a cara do boneco. Aí, no jogo, o Brasil venceu a França. Aí o pessoal gritaram. Mas no Real, o Brasil, quando foi para a Estelinha, no Real da Copa, o Brasil perdeu 3 a 0 na França. E a dinâmica que hoje tem de boneco gigante é tão grande, que se você falar em qualquer lugar, Olinda, boneco gigante. E se você for alto como eu e você, Olinda, a turma tira logo onda no ar. Assim como o Silvio, outro cara também ganhou destaque no mundo por causa dos bonecos gigantes. O Leandro, junto com a sua esposa Cineide, é um dos responsáveis por fazer os bonecos de jogadores e de personalidades famosas, que animam as festas durante os Jogos do Brasil na Copa. Os bonecos da Embaixada são conhecidos como a nova geração dos bonecos gigantes. A gente modela nossos bonecos primeiro na argila. Essa questão da modelagem, a gente consegue dar muita expressão facial nos bonecos. A gente homenageia figuras como Pelé, Roberto Carlos, e fica preso só em figuras brasileiras ou pernambucanas. A cultura a gente vê como coisa universal. O primeiro boneco que a gente fez não poderia deixar de ser o Pelé. E aí veio a história de fazer uma homenagem ao Galvão. Apareceu no intervalo que ele gostou muito do boneco e aí houve todo um desdobramento. Essa questão dos links, dos bonecos da Copa, isso é uma parceria que existe entre Embaixada e Globo. A gente gera o conteúdo, cria os bonecos, coloca toda a nossa estrutura e a Globo entra mostrando. Então, são as duas partes que ganham a Globo com grande conteúdo, né? E a Embaixada com a difusão muito grande, não só no Brasil, fora também. Muita gente acha que a gente já tem um acervo pronto no início da Copa. Não, a gente vai interagindo, vai vendo aquelas pessoas que destacam. A gente redobra o esforço, vira a noite e tal, para ter os bonecos prontos o mais rápido possível. Eu ouço meu pai contando isso, assim, tipo, de jogos que a seleção estava meio balançada, veio para Recife e o estádio lotava e todo mundo apoiava demais a seleção. Acho que a gente tem esse apego mesmo. Talvez esse amor com a seleção seja uma extensão mesmo do Carnaval. Eu acho que são dois momentos que o brasileiro, assim, explode toda a sua alegria. Carnaval e futebol. Com certeza a gente vai agregar as duas coisas nessa Copa. Aí, eu acho que eu já estou realizando um sonho de muitos brasileiros aqui, viu? Quem já assistiu algum jogo da seleção e viu esses bonecos gigantes na transmissão sabe do que eu estou falando. Mas quando você está vendo de perto é muito diferente, olha o Ronaldinho. Que momento, que momento. Agora que eu saquei o contexto e a teoria, está na hora da prática. Estou colando para assistir o jogo da seleção no meio da galera, no meio dos bonecos. Basicamente, eu vou curtir essa festa como um bom brasileiro. No meio da Muvuco. E o pique para estar girando aí durante uns 90 minutos. Antes da festa, depois da mil, cara. É a mil, é muito satisfatório, muito bom. É assim mesmo, é Copa do Mundo, vamos lá e tamo junto. Foi muito louco ver isso de perto. Desde moleque, eu vejo os jogos da Copa com os bonecos gigantes na transmissão e nunca imaginei que um dia eu estaria aqui em Recife num momento desses. Pernambuco é festa, é música, é cultura e é futebol. E aí, gostou deste Subculturas? Então deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e conta pra gente nos comentários onde o Pelê já tem que colar no próximo episódio. Valeu, tamo junto. Tchau, tchau.